Em Patos de Minas, um motociclista morreu depois que se envolveu em um acidente durante a chuva que caiu lá na cidade. Uma equipe do SAMU foi acionada para fazer esse resgate. O Tarek Cardoso comigo aqui ao vivo vai detalhar pra gente a dinâmica desse acidente. Acredito eu que a chuva também talvez tenha contribuído um pouco, né, Tarek? Parece que o rapaz não conseguiu parar a moto, algo do tipo. Conta pra gente o que aconteceu. Olha só, Júnior, pelas imagens, né, suspeita aí que este jovem acabou tendo, este homem, né, teve o deslizamento ali da sua motocicleta na pista por conta da chuva, né, caiu uma chuva fina naquele momento, a pista estava bem molhada, escorregadia provavelmente, e então aconteceu este acidente. Ele ficou bem ferido, né, teve vários machucados, ferimentos, e aí então, depois disso, ainda para agravar a situação, este homem teve uma parada cardiorrespiratória. Nós ainda não sabemos a idade dele, os bombeiros tiveram ali todo um trabalho, tentaram recuperar a vida dele, fizeram de tudo, encaminharam ele ainda para o Hospital Regional Antônio Maciel, mas, infelizmente, ele acabou não resistindo aos ferimentos e veio a óbito. Nós estamos ainda apurando toda esta situação, né, o caso ali, como se deu, mas nós vamos trazer os detalhes. Provavelmente o Rafael já vai trazer mais detalhes desse acidente logo mais no Balanço Geral da Tarde. Tá certo, Tarek, obrigado, viu? Nossos sentimentos, a família, né, desse trágico acidente, uma perícia foi feita lá no local, deve explicar direitinho para a gente, no máximo, 10 dias aí, quando sair esse laudo. Que tragédia!